Música Posso que quando tudo terminar vou precisar de terapia Olha só meu olho piscando Seguinte, essa história que o senhor passou 5 dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já tá mentindo, foi só 4 dias, sabe né? Eu tô mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas mesmo Que bagunça é o que, Dona Abigail? Esse menino está na maconha, está em maconhado Todo mundo sabe que ele é maconhado aqui da rua Caso do marcaso, bem marcado em cartaz de tarô Meu amor, nosso amor está descrito nas estrelas Mas beber quanto? Beber, beber quanto? Uma cervejinha Beber quanto? Uma cervejinha? Tu consegue beber uma cervejinha? Eu não consigo beber uma cerveja Quando tá com meus amigos que tomam no churrasco, isso é impossível Todo mundo, olha só, eu tenho 30 anos de idade Eu sei muito bem o que eu tô fazendo Eu sei muito bem o que eu tô fazendo Eu sei muito bem o que eu tô fazendo Eu sei muito bem o que eu tô fazendo